Salve rapaziada, começando mais um vídeo Rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Briguso Está começando mais um vídeo aqui no Blocks Fruit No vídeo de hoje, família, como vocês podem ver, né A gente vai tá pegando aqui, ó, o pulo duplo, né Coisa que eu não tenho ainda aqui no Blocks Fruit, certo E aproveitando, vamos tá mostrando pra vocês O local ali, onde a gente consegue tá pegando, certo Como faz pra tá pegando certinho E também como faz pra tá chegando Na Ilha do Gelo, certo Mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí Comenta, sou novo pra mim, tá mandando aquele salve importante Cara, que você aí, né, ativa o sino das notificações Você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Blocks Fruit Em primeira mão E família, é o seguinte, no vídeo de hoje Vamos tá pegando aqui, ó, o pulo duplo Coisa que eu não tenho ainda aqui, certo E é bem útil, né, ajuda bastante Comenta aí se você tem ou não aqui o pulo duplo No Blocks Fruit, beleza E a gente vai tá mostrando pra vocês Como faz pra tá pegando certinho Aproveitando, certo E mostrando também os locais ali Onde a gente consegue tá encontrando fruta, rapaziada É isso mesmo Vamos tá mostrando ali os locais Onde você consegue tá pegando aqui, ó Uma fruta bem top, né No caso aqui eu tô com a Light, né, rapaziada Mas comenta aí qual fruta você tem no Blocks Fruit Se você tem ou não, certo E qual é a sua, beleza Tô com isso aqui, eu acho bem útil Então, bora que bora Vamos do seguinte, começando, né A gente vai tá pegando aqui o pulo duplo Coisa que eu não tenho ainda, ó Como você pode ver, cara É bem útil ali o pulo duplo Ajuda bastante a você tá subindo em locais ali altos, certo Ajuda também no PVP Então, é um negócio bem útil Ajuda bastante na agilidade dentro do jogo Pra você tá se movimentando, beleza Então, bora lá pegar esse pulo duplo aqui, né Tô com a minha conta aqui iniciante A gente começou agora, certo Então, bora que bora Pra pegar o pulo duplo Eu acredito que não precisa de level, né Eu acho que a partir do level, sei lá O nível mais baixo aí, 30 Sei lá, mais ou menos assim Você já consegue tá pegando, beleza Vamos ver lá na hora também Eu acho que vai tá aparecendo a mensagem, certo E o que eu sei é que você precisa de 10 mil De money aqui no jogo Pra você tá conseguindo pegar, beleza Pra pegar esse dinheiro Você consegue tá pegando aqui os baúzinhos, certo Vai ter bastante baú aqui na ilha Você consegue tá juntando aqui Um money legal, certo Mas também você consegue, família Tá pegando aqui, ó Através Deixa eu ver se eu acho algum baúzinho aqui, ó Você consegue tá pegando através de missão Tem um baúzinho aqui, ó Vamos tá pegando aqui Vamos ver quanto que veio Esse aqui veio 300, beleza Aí você pode tá caçando aqui Como você ainda tá começando o jogo Você pode tá pegando os baúzinhos, certo Até você tá conseguindo aí Uma grana legal, certo Outra opção que você tem pra tá conseguindo ali Os 10 mil Que é bem fácil de tá conseguindo É através, família Do Das missões, né Então você vem aqui nesse Nesse NPC aqui, ó Fala missãozinha Bandidos Beleza Confirmar Eu acho que tem que eliminar 5, né Então vamos tá Completando aqui Essa missão, beleza E você vem aqui, ó Ó, vamos juntar aqui, ó 1 2 Já Eliminando aqui com vocês, ó 1 2 Rapidão, né Um NPC bem fraco, né Pro meu level, certo E você consegue tá completando Eliminou 5 A gente vai ganhar 350, né Ó Ganhamos aqui, ó 350 350 De De money dentro do jogo, beleza Isso aí Você consegue tá Juntando os 10k depois, né Começando Vai evoluindo, evoluindo, evoluindo Até juntar a grana, beleza Ó, aproveitando aqui Nessa ilha aqui, ó Você consegue tá encontrando frutas Nessa localização aqui, ó Certo, não encontrei nenhum aqui ainda Porém É Já encontrei em outros locais, beleza Comenta aí se você já encontrou alguma fruta Em árvores, beleza E bora que bora Pra tá mostrando pra vocês A localização, família Da 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 ilha do gelo Pra pegar ali o pulo duplo Ó Você vem aqui nessa ilha dos piratas, beleza Que é um local aqui Bem fácil E pra encontrar A E a gente vai nessa direção aqui, ó Beleza A gente vai nessa direção aqui Pra gente tá encontrando ali O Vamos pegar aqui O barquinho Pra gente tá encontrando A ilha do gelo, beleza Então Vamos pegar aqui o barquinho, certo E bora Que bora Então, ó Vai tá A gente vai tá indo aqui Mais ou menos nessa direção, certo Vai ter aí, família A floresta Que vocês podem ver aqui do lado esquerdo E a gente vai seguir reto Beleza Então, é isso Eu tô aqui com a light Eu poderia ter usado aqui a light, certo Que é uma fruta bem rápida, né Pra você tá Utilizando aqui, certo E chegar muito mais rápido Porém, família É Porém, no barquinho aqui Eu acho que seja mais prático, né Então Vamos dar uma acelerada aqui Mostrando pra vocês O local certinho, né Então vamos aqui nessa direção Rapidão você consegue tá encontrando Vai ter ali Aquela ilha do meio, certo E você consegue tá chegando aqui Na ilha do gelo, certo Eu sabia mais ou menos Onde pegava esse pulo duplo Porém, eu não tava encontrando a ilha, cara Essa era a minha dificuldade Então Espero que tenha ajudado vocês Que estão aí procurando a ilha, certo E agora a gente vai falar Vai achar ali O local do NPC Certinho, beleza E mostrar também pra vocês Onde vocês encontram aqui, ó Frutas nessa ilha, né Que é a ilha aí A famosa ilha do gelo Então, rapaziada Tem aquela parte inicial lá Dos piratas Só vim reto, né Vai ter ali a floresta E você consegue tá chegando aqui, ó Nessa ilha, né No vilário No vilarejo Do gelo, certo Pra você tá Ganhando aí O pulo duplo, né Então vamos lá Tô nível aqui, ó 126 Comenta aí Qual é o seu nível, certo E também, né Se você tem fruta já No Blox Fruit Acabei de conseguir aqui A minha, certo Fruta Light, né Comenta aí Qual é a sua fruta E se você tem ou não Rapaziada Nesse vilarejo aqui, ó É um vilarejo Onde você só vai precisar ali Do 10 mil de money Porém tem algumas criaturas Que é bom você prestar atenção Pra você encontrar Você já tá preparado, né Pro combate, né Meu parceiro Então é o seguinte Vai ter essa arvorezinha aqui, ó Essa árvore aqui, ó Pelo que parece Ela dropa aí As frutas, né Então aqui É um dos respawns, certo E bora tá Mostrando ali pra vocês Onde ali Os outros locais Onde você também consegue Tá achando fruta, beleza Então como eu tinha dito, ó Eu acho que não precisa De nível Pra tá pegando pelo duplo Porém É bom você ficar ligeiro Porque aqui, ó Vão ter esses NPCs Que são até um pouco fortes, ó Como vocês podem ver, ó Deixa eu eliminar uns aqui Pra vocês verem São eles NPCs até fortes, ó Nível 90, né Então Eles vão dar aí, ó Deixa eu ver aqui Quanto de Vamos pegar a A lightzinha Mas bate mais, né Ó Ganhamos aqui, ó 1.100 de 1.100 de cispê, né Então é um NPC até forte, certo Vão ter também aqui, ó Baús, né Deixa eu ver se tem um baúzinho aqui Eu acho que é aqui, hein Família Vê onde tem um baúzinho aqui, ó Não, acho que é nessa É, eu acho que é ali mesmo Ó Tem um baúzinho aqui, ó Que vai dar quanto? 280, certo E esse local aqui também é bom Pra você tá O pano, né Deixa eu ver Deixa eu eliminar aqui, ó Pegar a missãozinha Não, a missão é nem no outro, né Vou me esquecer aqui É um local muito bom Pra você também tá o pano, certo Rapidinho você consegue um XP, né Comenta aí qual é o seu nível Aqui no Blocks Switch, beleza A gente tem que eliminar 7 Vamos tá eliminando aqui rapidão com vocês Mostrando que é até simples Eu tava upando aqui Certo E se caso você vir Ficar atento, né Que é Os NPC é um pouco forte, né Um pouco forte aí Dependendo do seu nível, né Então eu comentei Qual é o seu nível aqui No Blocks Switch Ó Vamos juntar tudo aqui Que acaba sendo até mais fácil Pra tá eliminando, ó Dá um XP até legal Você pegando aqui a missão E você também consegue tá upando Falta aqui só Mais 3, né E o outro local, rapaziada Onde dropa fruta também É nessa árvore aqui, ó Beleza Então presta atenção Quando você estiver Fazendo a missão do pulo duplo Ou O pano nível também Pra tá É Prestando atenção nesses locais Pra você tá Também pegando aí A fruta, né Se tiver fruta ali na árvore Eu já consegui Eu consegui Uma Light, né Essa mesma que eu tô aqui Certo Acredito que seja isso E também Consegui outra ali Que eu não lembro, né Então ali eu ajudei o pessoal Que tá Começando no jogo, ó Rapaziada Consegui bastante XP Como vocês podem ver, certo E Aqui em cima Vai ter um NPC Um monstro aí Até mais forte, né Que é esse bonequinho de gelo, ó Ó Deixa eu mostrar pra vocês Nível 100, cara Que é até forte, né Antigamente quando era nível baixo Eu vim aqui Tava descobrindo aqui Essa ilha, cara Esse bichinho aqui Era o terror, beleza Ó Pra Eu usei também aqui Esse local pra tá upando Dá muito XP, beleza Deixa eu mostrar pra vocês Não, não, não Não é aqui, não É o É o Boneco de neve, né Que é nível 100 Beleza Dá um XP legal Vamos ver aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu tô nível 127 Certo Mas lógico Se você for fazer isso Pra tá upando também Aproveita e ativa ali O código de XP, né Que vai tá Ajudando bastante, ó Tem até um boss aqui, rapaziada Vamos ver aqui O que que dá aqui Eu nunca peguei esse boss aqui Bora ver se é forte, né Rapaziada Fiquei Fiquei agora Curioso Vamos ver aqui, ó O boss é nível 110, né Rapaziada Nossa Mano O boss é forte, hein Rapaziada O boss é forte, meu parceiro Agora Não, rapaziada Agora eu vou voltar lá, hein Ó Vou voltar lá pra ver O que que vai dar, rapaziada Já vou ativar a fruta aqui Mil Sabia que o boss era tão forte Não, rapaziada Ó Deixa eu ver se eu consigo Dar um dano legal No boss aqui Caramba, cara Eu não sabia que era tão Forte esse boss Esse boss, né Praticamente um hit ali Que ele me deu Ele conseguiu Ele conseguiu tá Me eliminando, né Ó Vixe Quando eu cair aqui Que vai dar ruim, rapaziada Olha isso, cara Rapaziada Eu acho Eu acho que eu não vou conseguir, cara Eu acho que eu não vou conseguir, hein Comenta aí se você conseguir aqui, ó Nossa Rapaziada, o boss é forte, hein Comenta aí se vocês já conseguiram Fritar esse boss Não sei se tem alguma estratégia Cara O boss é muito forte, cara Eu nunca tinha achado aquele boss ali Então cuidado Que além daqueles NPC, ó Pode ter esse boss aí, cara Que vai Vai complicar Um pouco Nesse caso você subir Nem precisa você estar subindo aqui Pra onde eu tô vindo Só pra estar mostrando pra vocês Qual é o tipo de criatura Que vocês vão encontrar aqui Nesse local Beleza, ó Cara Tá agora Agora que tá na metade de life dele É muito forte, boys Vou usar a estratégia de correr, né Como tem a fruta aqui Que consegue estar ativando de longe A gente vai Usar essa estratégia, ó Chegou no vermelho Agora Mas na hora que eu descer aqui, cara Aqui dá ruim É, rapaziada Tá chegando aqui o finalzinho Mas o boss é difícil, cara Consegui? Não, não, não Nossa, família No finalzinho Eu tava no finalzinho Ele grudou aqui Prendeu Cara, o boss é muito difícil, cara O boss é muito difícil Acho que eu já Fui de F ali umas três vezes Com esse boss, certo? Mas agora a gente consegue Tá eliminando ele Bora ver aqui se a gente consegue Algum item aí especial Alguma coisa Vamos ver aqui, ó Ainda bem que ele não enche o life Senão ia ser ruim, hein Ó Conseguimos aqui, ó Pele Não sei se essa pele serve pra alguma coisa Porém a gente conseguiu aqui Alguns itens E finalmente a gente conseguiu Finalizar o boss, ó Se não fosse o boss Ia ser só esse bonequinho aqui, ó Rapidão a gente consegue Vamos ver aqui, ó Eu tô no nível 127 Vamos ver se pelo menos A gente recupera um pouquinho Do nível que a gente perdeu, ó 128 E com o dobro de XP ali Com o código Você consegue tá pegando ali Três níveis, né Nesse nível que eu tô Consigo aí Até três níveis Então Vamos lá Rapaziada Pra pegar o pulo, né Você vai vir aqui, ó Nesse localzinho da escada, certo? Vamos descer aqui Você vai vir aqui de novo Deixa eu ver se é aqui mesmo Acho que é, né Vamos tirar aqui Você vai vir, tá vindo Certo Nesse local aqui, ó Vai ter Essa caverna, né Então A gente vai tá vindo aqui na caverna Pra tá pegando aí O pulo duplo, beleza? Então Vamos entrar aqui na caverna Eu acho que não tem nada Nessa caverna, né Tem também uma caixinha, né Vamos ver quanto de ouro Que dá aqui, ó Deu quase mil, hein Rapaziada Então já ajuda bastante Uma caixinha dessa aí Que você pegar, ó Já dá mil Certo? A gente ganhou aqui Algumas coisinhas, né Status, né Vou botar todos os meus pontos Aqui na fruta, né Não sei se tá correto isso Porém Eu acho que fica mais forte Pra mim, né E a gente também conseguiu Um item, né Conseguiu aqui, ó Pele de Yeti, né Que é o Eu acho que é um boys ali Que a gente achou Comentei aí Se serve pra alguma coisa Essa pele, né E se é bom ou não E vamos tá pegando aqui O pulo duplo Como vocês podem ver Eu não tenho ainda, né O NPC Eu acredito que seria esse aqui, ó Loja Tem um loja E tem um outro, né Então vai ter o Wired Up Aura Passo instantâneo Certo? Então Vamos tá pegando aqui, ó O primeiro, né Rapaziada Eu acredito que seja esse 10 mil É isso mesmo Então Vão ser aí 10 mil de ouro, né De Monday Vão botar em aprender E beleza, né Rapaziada Comprado Vamos ver aqui, ó É Vamos ver se tá Já tá ativo, né Não sei como é que é ativo É, rapaziada Parece que já tá dando Vários pulão, hein Só vai precisar de Estamina, né Vamos ver se é isso mesmo Antigamente a gente dava só um pulo E ficava por isso mesmo Se tivesse algum local Pra ajudar pra subir assim Dava até dois pulos Mas agora, ó Vamos ver, ó Caramba, olha que da hora Agora dá vários pulão, né Rapaziada Dá pra gente subir em locais aí Muito mais alto, certo A única coisa que eu vi que precisa É de estamina, né Cara, ficou da hora, hein Agora a gente fica mais Sei lá Parece mais pró, né Rapaziada Agora a gente consegue tá Se movimentando Mais fácil Dentro do jogo Vários pulos Só não tem muita estamina Minha estamina tá bem baixa Vou ver ali o que eu faço Depois pra tá aumentando a estamina Ganhando mais estamina no jogo Porque aí a gente consegue tá Se movimentando com mais agilidade Consegue tá também subindo E ativando aqui o dashzinho Gostei bastante Certo? Então esse local aí Você consegue tá pegando As frutas, né Com essa localização Você consegue tá chegando aqui Na Ilha do Gelo Esses são os locais aqui Onde você consegue frutas, certo Tem o local lá também lá de cima E pra você upar Você também pode tá utilizando ali Aqueles monstros ali Que são bem, bem É bom, né Dá um XP bom aí Pra você tá upando, certo E ali no canto ali Você acha o pulo duplo Olha que Olha que da hora, rapaz Agora a gente vai tá Se movimentando melhor aí Dentro do jogo, beleza? Foi o melhor vídeo de hoje Foi isso, espero que tenham gostado Quem curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Um forte abraço E até a próxima Valeu!